Você tá gamada num cara e não sente que ele tá tão apegado assim. Como toda mulher que está afim de um cara, você quer que ele vá atrás de você, que ele game em você, pra que estabeleça uma relação, um vínculo entre vocês verdadeiro e de valor. Hoje eu vou te explicar o que faz o homem correr atrás de uma mulher, te dando exemplos do que falar, como mostrar pra ele que você é uma mulher de maior valor, pra que ele realmente se apegue em você. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, pra você que tá chegando pela primeira vez, né? Eu queria te pedir que se inscrevesse no canal, porque aí eu posso compartilhar mais conhecimento pra você. Isso vai fazer com que você entenda mais sobre a mente do cafajeste, do homem. Eu sou o Mister M dos relacionamentos. Eu ensinei homens durante muito tempo a se relacionar com mulheres, a seduzi-las. E hoje, basicamente, eu peguei toda a informação sobre como agem os homens e passei pra mulheres. Muitas vezes a mulher, ela se desespera, porque ela tá apaixonada por um cara e ela não consegue se aguentar. Ela quer mandar mensagem, o cara não manda mensagem, ela não sabe agir como uma mulher de valor percebido maior. O que você precisa entender é que atração, né, você deve agir com papéis, né? E esses papéis determinam muito como vai ser gerado a atração. Deixa eu te explicar melhor como funciona, tá? Quando você é uma mulher que passa um papel de maior valor, tá? Do que ele, por exemplo, você acaba tendo uma percepção dele de uma mulher de maior valor. E isso atrai o homem. O que é importante pra que ele tenha essa percepção é que você mostre e deixe entender num quadro mental de que é ele que tá indo atrás de você. E aí, você tem que passar a imagem de que você é quem tá decidindo se vai ou não continuar com ele. E está qualificando ele pra saber se ele vai se envolver ou está no seu nível pra que aí sim se envolva contigo. Se ele não estiver no teu nível, ele não vai ter acesso a um relacionamento contigo. E isso, esse quadro mental que você tem que passar pro homem. E você precisa dizer a ele algumas coisas que dão a imagem de que você é o prêmio. Eu vou dar um exemplo pra você utilizar com o homem a partir de agora, ok? Você tá falando com um cara, né, específico, e você fala assim pra ele do nada. Olha, tô impressionado, você é bom nisso mesmo, hein? Aí ele vai falar, bom no quê? Tipo, ou do que você tá falando? Ele pode perguntar. Aí você fala o seguinte, eu não gosto que as pessoas fiquem me tocando, né? E já estamos no começo da conversa e você já tá conseguindo me tocar. Você é bom nisso. Ou seja, você tá dando a imagem pra ele de que você não gosta que as pessoas fiquem te tocando. Se ele estiver te tocando, claro. Mas ele tá sendo bom nisso, porque ele tá conseguindo te tocar. Ou seja, eu sou o prêmio. Nem todo homem consegue ser assim comigo. Mas você até que tá conseguindo. Entendeu? Dá a percepção de um quadro de que é você que está dando a permissão ou não, né, e dando a oportunidade de se ele vai continuar contigo ou não ali na conversa. Você notou que nessa presuposição você é o prêmio? Sabe? Então, você tem que passar a imagem de que você, né, que tá decidindo, você que vai perceber e dar permissão se a relação vai subir de nível, se ele vai ter acesso a outros níveis ou não. Agora, se o homem percebe que você tá ficando com o cara só porque ele é bonito ou bem sucedido, você perde o valor. Entende? O que você deve fazer com que ele entenda, né, é que você tá avaliando, né, se ele tem realmente características que vão te deixar atraído por ele. Porque você decide se um cara daquele vai entrar num relacionamento contigo ou não. Tá? Porque você é acostumada a se relacionar com aquele tipo de homem. E principalmente, uma das coisas mais importantes, tá? Você tá decidindo se um cara igual àquele, independente do que ele seja, vai ter acesso a intimidades contigo. Você tá selecionando ele e olhando pra ele, ele vai perceber que ele tem que ser mais do que um cara daquele pra te conquistar. E isso gera um desafio no homem. Entende? Por exemplo, ele é bonito e bem sucedido. Ok. Você tem que ser mais do que isso pra eu chamar atenção. Sabendo disso e percebendo isso, cria um desafio no homem. E ele tende a ir atrás de você e querer te conquistar. E é isso que você quer. Você não quer ficar tentando conquistar ele. Você quer que ele venha atrás. É assim que você tem que agir. Outros exemplos, por exemplo, de coisas que você pode dizer que passam esse quadro mental pra ele é o seguinte. Ele tá contigo num lugar e você fala assim, ó. Não vai achar que me pagando uma cerveja você vai... Só porque você tá pagando uma cerveja você vai me pegar, né? Você passa que, tipo, não é porque você tá pegando uma bebida que você vai me pegar. Maior valor. Ou, por exemplo, ah, não sei. Acho que é melhor a gente ser amigo, não? Ou vamos ser amigos, né? Melhor? Acho que é melhor a gente ser amigo, sabe? Isso passa em imagens de tipo, opa, me alcance. Eu tô te causando um desafio. Outra coisa que vai gerar outro desafio nele é falar o seguinte. Nossa, você é um cara muito legal. Você é incrível. Aquela mulher ali, por exemplo, ela é perfeita pra ti. Ou seja, não sou eu que sou perfeita pra ti. Ela. Você joga ele dando a entender que, tipo, eu sou uma mulher de maior valor. Eu não me preocupo se você tá afim da outra ou não. Mas eu acho que ela é mais perfeita pra ti. Eu não sou tanto, não. Olha, eu não tô pronta pra um relacionamento agora. Não é uma coisa que eu tô colocando como prioridade na minha vida, não. Sei lá, não tô querendo... Não é agora o momento que eu acho que eu quero um relacionamento com alguém. Claro que pode acontecer, mas não é o momento que eu quero, não. Isso gera um tremendo desafio. Porque uma mulher de maior valor, ela escolhe quem vai participar da vida dela. E se ela falar, talvez sim, mas no momento não é... Isso causa um desafio pra ele, porque ele pensa. Não é o momento ainda, mas ela tem a possibilidade. Pra ser possível, tem que ser mais foda do que os outros homens que estão tentando paquerar ela. O que é importante pra fazer um homem correr atrás e de enxergar dessa forma, não é o que você fala. É como você age no seu jogo interno, entendeu? Você tem que falar como aquilo realmente representasse a sua postura e a sua mentalidade. Se ele perceber que você tá falando aquilo, mas é muito insegura, ele vai imaginar que aquilo é um blefe. Você tá fingindo ser uma mulher realmente de postura confiante e de maior valor, mas não é. Por exemplo, você fala isso pra ele e quando você começa a ficar gamadinha, você começa a ficar insegura. cobrar dele demais. Não parece que é uma mulher de maior valor. Então faz com que ele não se compromete contigo. Ele acaba percebendo no primeiro momento que ele tem que buscar você, mas com o tempo ele vai percebendo que não precisa mais se esforçar e ser desafiado. Então faz com que ele se acomode. Diego, mas e por um cara que eu já caguei tudo? Já caguei tudo, eu quero realmente que ele corra atrás de mim. Só que eu não sei, ele não tá mandando mais mensagem pra mim. Tem uma estratégia diferente? Tem. Tem uma estratégia diferente? Eu vou te mostrar quais são as estratégias, o que falar e o que fazer pra um cara que não tá tão ligado a você mais, voltar a correr atrás de você, um cara que você conheceu. Então você vai clicar ali embaixo e o primeiro link da descrição vai te dar acesso a essa aula completa e detalhada de como fazer com que o homem corra atrás de você. Inclusive eu vou te mostrar depoimentos e história de uma aluna minha que ela utilizou até as técnicas que eu ensinei e vai te mostrar o que aconteceu com ela, os resultados que geraram na vida dela. Eu recebo vários depoimentos todos os dias de mulheres namorando, casando, graças a essas técnicas. Então se você quiser descobrir e entender como fazer um cara te assumir e correr atrás, clica agora na descrição do vídeo que eu tenho uma aula reservada pra você. Tchau, tchau.